Vamos fortalecer nosso sistema imunológico usando os presentes que Deus deixou pra gente na natureza, que tal? Hoje a gente recebe ele, que é seu queridinho. Ele é amigo das nossas telespectadoras. Ele fala das ervas, das plantas, dos extratos. Ele é naturopata, fitoterapeuta André Rezende. Ô, querida, obrigado. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, um beijo pra todo mundo em casa. Que bom ter vocês aqui com a gente, né? Que joia. A gente vai falar sobre virose hoje, pra aumentar o sistema imunológico. A virose tá aí e tá aumentando cada vez mais. Esse primeiro chazinho que a gente vai ensinar, ele combate virose, gripes, resfriados e ainda aumenta o sistema imunológico. Tá. Agora deixa eu falar uma coisa. Presta atenção. Tá me assistindo aí? André Rezende vai te ensinar hoje. Um xarope pra parar de fumar. Para tudo que você tá fazendo. Ouviu bem? Ele vai te ensinar o xarope que você vai parar de fumar. Se você não fuma, maravilha. Já avisa pra alguém. Liga pra aquela amiga que tá sofrendo, pra aquele amigo que tá sofrendo. Porque a gente já sabe. E as pessoas que fumam estão sofrendo. Porque piora toda a condição respiratória e outras coisas mais. Então é hoje, tá bom? Mas vamos que vamos então. O Ministério da Saúde adverte. Cigarro mata. Cigarro causa câncer. E você vai continuar fumando? De maneira alguma, né? Então, ó. Pra aumentar o sistema imunológico, pra virose, gripes, que tem muita gente com isso. Você vai pegar uma colher de açafrão, que é a curcuma. Ó, coloca aqui. Quatro rodelinhas de gengibre. Um punhadinho de hortelã. Esse aqui é o efeito, assim, imediato. Casca de um limão. Você sabe que a casca do limão e da laranja é um antiviral dos melhores e tem uma quantidade de vitamina C, cinco vezes mais do que o próprio limão. Olha isso. A casca. A casca de uma laranja. Aqui você vem com água fervente. Opa! Soltou. Ó, água fervente. Pode adoçar com mel. E vai deixar aqui, ó, 15 minutinhos. E vai tomar depois uma xícara de chá, quatro vezes por dia. Isso, pra viroses, é maravilhoso. Gente, já que o André pegou no mel, deixa eu só falar uma coisa pra você. Mel, pra bebês, nunca, tá? Só a partir de dois anos de idade. Isso é muito importante. É. Nunca, tá bom? E eu amo o mel da família Milão Rei. Se você não conhece, depois pesquisa, porque ele realmente é muito bom. Maravilhoso mesmo. Uma boa dica. Você tem que ter muito cuidado com aquilo que você compra também. No mercado tá cheio de porcaria, né? Infelizmente. Então, assim, quando você tem uma indicação, você pode comprar com segurança. Agora, essa aqui, ó. Essas receitas todas já estão no nosso Instagram. Você vai conferir lá e você vai poder mandar também pras pessoas que você tem vontade de ajudar. Então, vamos. Esse aqui, ó, ele é antiviral, tá? Esse chá aqui. Além disso, ele fortalece o pulmão. Você sabia que a erva doce, até tem um remédio de farmácia, que é o mesmo princípio da erva doce, que é antiviral? A erva doce, as pessoas acham que é só um chazinho, pra cólicas. Pra cólicas, não é? Não. Ele é um antiviral dos melhores. Existe um remédio na farmácia, que a gente não pode falar o nome aqui, que é um antiviral que tem o mesmo princípio ativo, a erva doce. Sério? Então, pra cortar viroses. Tá fina. Hã? Tá fina. Essa eu não conheço. É. É? É. Ah, esse é o princípio ativo. É o princípio ativo. Ah, tá, não é o remédio. Não. Ah, tá. Ó, uma colher de sopa. Não adianta nada, gente. Não entendi nada. Alfa vaca, que é um antiviral dos melhores. Ó, um punhado de alfa vaca. Hortelã, pode ser o seco ou pode ser fresquinho, um punhado. Erva doce, alfa vaca, hortelã. O alecrim. O alecrim é a erva da alegria. É, serve o coração, pra queda de cabelo. É a distrigente. É antiviral. Controla a pressão arterial. É ótimo pra ansiedade. É ótimo pra controlar a pressão. E ainda trata também depressão. Tá vendo? Então, o alecrim é uma erva maravilhosa. Tem até música, de tanto que ele é importante. É verdade. Canta aí, ô Carlinhos. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo e não foi semeado. Ah, tão bonitinha essa música. É, linda. Alecrim dourado que nasceu no campo e não foi semeado. Você canta os seus filhos. Eu canto pro meu neto. Meu neto ama o alecrim dourado. Que neto lindo. Cotoso. Eu te amo. Que saudades. Coisa boa, né? A Claudete ontem me falando. Gente, como é apaixonante criança. Ela tá também nessa fase, né? Nossa. Eu vou mandar uma mensaginha pra ela hoje. Nossa, ela... Fazer um encontro dos nossos netos. Precisa. Nossa, que é um momento tão... Muito mágico. Tão mágico, tão bacana, né? É isso que interessa na vida. Porque o resto é tudo babagem. A Andressa falou certo. É isso que interessa na vida. Esse amor. Eu vou falar, viu, vovós, sogras, sejam sábias. Ficaram de uma encrenca com a tua nora, não. Não. Pra você poder curtir bem seu neto, sabe? Soma. É, apenas some. Apenas some. Sabe assim, não fica nessa de... Não, mas eu vou dar meu palpite. Não dá palpite nenhum. Ó. Às vezes a gente precisa usar o silêncio. É. É verdade. É verdade. É. É. Ó, aqui você deixa aqui 15 minutos pra tirar os princípios ativos e vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Vou colocar pra cá, tá? Maravilha. Esse aqui é pra quem tem asma, bronquite, enfisema pulmonar causado pelo danado do cigarro, a maioria, né? Então você vai usar pulmonária, um punhado de pulmonária, com essa calor, você sabe que o que tem de pessoas com doenças respiratórias é uma coisa absurda, né? Alcaçuz, asma, bronquite, é excelente, viu? Angico, a casca do angico, um punhadinho. Aqui também vai avenca. Avenca, a avenca, ela é ótima pras vias respiratórias e ajuda também até as pessoas que estão com queda de cabelo, pra lavar. E alfavaca. Joia. Mesma coisa, água fervente. Água fervente. Tampa e deixa. Tampa e deixa. Quando você coloca, eu vou ali dar um recado e volto. Ah, aquele recado é bom, aquele recado é ótimo. Você vai dar um recado. Aracy, que é uma querida. Terceira vez que a gente fala do Aracy hoje aqui no programa, a gente falou, óbvio, né? Terceira, mas contando com outro merchan já seria a quinta. Mas a gente falou ali na culinária, Aracy, porque a gente mostrou hoje um iogurte, uma receita feita com o iogurte e a chefe de cozinha fez o iogurte com a Top Term, com a iogurteira Top Term que faz o iogurte grego. Ela trouxe iogurte grego, Top Term, com o soro, inclusive separado, porque a iogurteira dá essa possibilidade. Então, a gente falou de você. Agora a André está te mandando um beijo também. Você mora no nosso coração. Olha, é uma pessoa que vende produtos de qualidade. O marido dela começou no Note a Note com a iogurteira. Foi. É, e é assim, é uma história muito legal que eles têm, né? Eles têm. De produtos bons, de trabalho honesto, né? Muito bacana isso. São muito sérios. A gente é muito orgulhoso, inclusive, de conhecê-los, viu? De poder falar assim, eles são nossos amigos. Vocês são. Moram no meu coração. Tenho certeza que no do André também. Bora lá? Beijo, gente. Ó, herpes. Herpes. Quando ataca, toma vacina, gente. A vacina custa cara. A vacina é para herpes zóster, né? Custa cara. Eu chequei, está 700 e pouco. Nossa, subiu. É, Thaís, se falou. Estava 500 e pouco. Quem sabe em algum outro lugar encontre por 500 e pouco. Mas está cara. Muito. Mas vê se você consegue parcelar, porque, gente, herpes zóster ninguém merece. Essa vacina é indicada após os 50 anos, tá? É verdade, é. Quem puder, gente, vale a pena dividir e tomar. Não é propaganda não, uma necessidade. Agora, essa solução que você vai ensinar para herpes, é para herpes simples ou para herpes zóster? Todo tipo de herpes. Tanto faz. Ocular, pulmonar, vaginal, todos os tipos de herpes pode usar, que funciona muito bem. Tá. Tá? Mas aumentar o seu hemológico também é fundamental, viu? Perfeito. Ó, extrato de babosa, 100ml. Vou tomar. Extrato de equinácea purpúria. Equinácea é um antiviral dos melhores. Quando houve a gripe aviária, quem descobriu foi uma médica, que é minha amiga, que mora no Guarujá hoje. Ela que descobriu a gripe aviária e ela combatia com a equinácea purpúria na época. Tá? Então, 100ml. Extrato de mastruço. Extrato de alcaçuz. Tá tudo no Instagram depois. Extrato de arueira. Vida melhor oficial. Extrato de salsa parrilha. Tomar uma colher de chá em água, três vezes por dia. E pra finalizar a tão pedida, receita pra você parar de fumar. Isso, ó. Extrato de mão de Deus. Precisa, né? Da mão de Deus aí, pra você parar com esse vício. Extrato de mulugum. Mulugum. Extrato de tilha. Tilha. Extrato de hipérico, que é antidepressivo, que a pessoa não consegue parar por causa de ficar depressivo. Alcaçuz. E extrato de angico, pra fortalecer o pulmão. Como é que vai fazer? Uma colher de chá, um pouquinho de água, três vezes por dia, até quatro se for necessário. E aí a pessoa não vai gostar mais do cigarro? Qual é a sensação? A pessoa, ela tira a vontade de fumar e também melhora o emocional. Maravilha. É só você querer. Qualquer dúvida, liga pra mim. 011-2950-2304. Se preferir, pode mandar um WhatsApp. Para 011-99162-9753. Entra na minha redes sociais, canal André Rezende, no Instagram, no YouTube. E você pode comprar o livro também no Emporio André Rezende. Ele é demais, gente. Canal André Rezende. Manda mensagem. Tá precisando de ajuda? Fala André Socorro. 119-9162-9753. Querida. Obrigado por tudo, viu? Obrigada, tudo de bom. Um beijo.